E tudo vai voltando para a fé. Só eu não vou voltando, mas volta para a fé. Porque a fé, irmão, é o que eu falei, a fé te leva além. A vigilância, mas você fica aberto. A vigilância, você fica assim, olha a fé. Olha a fé, meu irmão. Ele vai saber, na hora que a cobra vai dar a pós, vai ser a direção, a cobra lente, dá a pós nele, que foi o que mordeu. A cobra foi embora, ele viu. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, do sentido espiritual, comidado com as serpentes espirituais que vêm da onda de Satanás. Porque a partir do momento que você não está imaginando de uma toa religia, você está sujeito a todos os dados inflamados do diabo. Não pense em você que o diabo vai estar olhando para você sem saber que você tem um ponto fraco. Ei, sabe por que Deus não dá de ficar imaginando, irmão? É porque Deus sabe, entende o nosso coração, e sabe que cada um de nós temos um povo fraco. Então Deus está dizendo, vigie em cima desse ponto, vigie em cima daquilo que você tem nessa cidade, porque vai ser justamente aí, aonde o diabo vai querer dar o ponte, aonde ele vai chegar e vai dizer, pega, moça, chega aí e tem maniados. Mas é isso que você vai dizendo para o jovem, vem cá, porque eu tenho coisas boas para ti. Eu quero fazer você entender a vida. ao jovem do mesmo jeito, vem com o Jezabel e dizem, eu posso te ensinar tudo aquilo que você quer aprender. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem, não entre por esse dano, seja vigilante, porque Deus está olhando 24 horas, aquilo que você faz, aquilo que você deixa o que fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e sobre Ele existe toda a glória dos céus, e na terra, sabe o que acontece? Ele não perde, Ele não perde a atenção, Ele não pisca, Ele não consegue negar, sabe por quê? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, para Ele não existe limite, é por isso que Ele diz, quando você estiver com o dom, o dom de Deus que está sobre a tua vida, você vai ficar na posição de um servo, de um vaso que eu não estou usando, de fácil manejo, tem pessoas que Deus está até mesmo quer usarem, mas não pode usar, porque Ele é vigilante, Deus quer usar, mas Ele não está atento, Deus quer usar, mas Ele fica dizendo, isso eu não quero, isso eu acho que nem isso, não deixa o pastor, Deus está dizendo, seja vigilante, ativa com o de hoje, porque Deus está dizendo para você, eu vou levantar uma geração vigilante, uma geração que está atenta aqui, que eu estou falando. Eu vou levantar uma geração que está atenta aqui,